Boa tarde meus amigos, vou fazer uma análise aqui com você, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses dias atrás eu estava falando com um amigo meu, eu disse para ele a seguinte frase, a direita, ela costuma fazer aquilo que a esquerda propõe, certo? Vamos lá, a direita faz aquilo que a esquerda propõe. Eu já vou explicar isso. O carnaval em várias cidades está sendo cancelado, certo? Beleza, vamos lá. No geral a direita, no geral a direita, mas também membros da esquerda, mas no geral a direita fez grandes protestos aí de internet, criticando o carnaval, porque era uma incoerência você ter lockdowns aí durante todo esse tempo, muitas cidades, muitos estados, e agora ter carnaval. E realmente uma grande incoerência. Então fizeram uma campanha de internet muito forte contra o carnaval. E está sendo cancelado aí, só hoje eu vi que três municípios aí cancelaram, municípios relevantes, e a tendência é ser cancelado cada vez mais. Realmente isso tem um apoio popular muito grande, e eu acho muito bom que o carnaval foi cancelado. Eu sou contra o carnaval também, mas a questão não é essa, a questão vai muito mais além. Veja bem, nós estamos vivendo uma grande ditadura sanitária por conta dessa coisa que está aí já há quase dois anos. Lockdown, vacinação forçada e tudo mais. Eu não sei onde isso vai parar, certo? Se você é a favor da vacinação, beleza, mas forçar os outros é complicado. Fecharam o comércio, fizeram tudo. Parece que não estava mais sustentando esse discurso, né? Aí surgiu uma variante, daqui a pouco surgiu outra. Chegou um momento que a população já estava tão revoltada com essas baboseiras, que esse discurso não estava mais colando. Agora veio o carnaval. Aí a galera da direita, principalmente, caiu em cima, criticou, beleza. E agora os prefeitos e alguns governadores estão cancelando o carnaval. E nós levamos tanto azar, tanto azar, porque agora o secretário-geral da OMS fez uma declaração que tem a quarta variante, a quarta onda daquele bicho lá, né? Que não dá nem para falar o nome. Tamanha é a ditadura que nós estamos enfrentando. Não dá nem para falar o nome. Então, muitos, claro, não caíram nesse conto do vigário, mas muitos caíram e foi dada uma repercussão enorme para essa notícia, para essa declaração. Então, houve um certo receio ali por parte de muitas pessoas. E agora eles estão usando essa propaganda massiva contra o carnaval, que a direita fez. Os governadores estão decretando a não realização do carnaval sob o argumento de que é a nova variante que está vindo, muito mais perigosa, muito mais letal. Mesmo pessoas que tomaram a picada não estão livres dessa nova variante. Então, isso vem a confirmar, né? Aí a direita aplaude, a esquerda aplaude. Ninguém se opõe. Então, todos aceitam como verdade que sim, há uma nova variante muito mais perigosa. E isso vai justificar mais medidas restritivas, mais lockdowns, mais censura, inclusive, mais perdas de direitos individuais. Certo? Com a ajuda de quem? Da direita política. Professor Orlando Fedeli, essa frase que eu disse no começo do vídeo não é minha. Professor Orlando Fedeli usou essa frase, não sei se é dele também, muito tempo, ao criticar o regime militar brasileiro. Muitas das pautas que antes eram pautas progressistas da esquerda foram aprovadas durante o regime militar. Reforma agrária, divórcio e tantas outras coisas. E aí ele usou essa frase, pegando um gancho da frase de Lênin que dizia, o fruto natural do comunismo é o anticomunismo. Façamos nós o anticomunismo antes que os anticomunistas o façam. Certo? Então invento a falsa direita. A falsa direita é uma oposição falsa que vai tratar de minar qualquer tipo de resistência às pautas esquerdistas, sob o nome de direita, de conservador. Eu não estou dizendo que não há conservadores e que não há direita verdadeira. Estou dizendo que os grandes que mandam na revolução, eles usam tanto a direita quanto a esquerda para fazer avançar suas agendas. Nós estamos aí sob o governo Jair Bolsonaro há três anos e eu realmente não me lembro de ter visto tantas leis feministas serem aprovadas num único governo. É claro que não há comparação de progressismo do momento histórico que nós estamos vivendo com o momento lá de 2010 a 2016, que foi o governo Dilma, né? Que foi um governo muito feminista, o mais feminista que já existiu, porém não foram aprovadas, que eu me lembro, não foram aprovadas tantas leis feministas como nesse governo que se diz um governo conservador. Mas é claro que eu faço a ressalva aqui do momento histórico, né? Nós estamos numa pauta feminista muito mais avançada do que naquela época, né? As coisas têm mudado muito, muito rapidamente ultimamente. Fazendo essa pequena ressalva, o fato é que muitas leis feministas têm sido aprovadas durante um governo de direita, um governo conservador, pelo menos que se disse. Então, sinto muito, né? A direita é muito burra, ela não tem capacidade de raciocinar. Ela é realmente reacionária, no geral, tá? Porque as pautas são colocadas, é feita uma reação contra aquilo, e não é pensado nas consequências, não se pensa estrategicamente. Tem que se opor ao carnaval, porque o carnaval é ruim. Eu vou te dizer uma coisa, meu amigo. Os verdadeiros que mandam na Revolução, que é a maçonaria e essa elite global aí, eles não precisam mais do carnaval. O carnaval era usado numa época em que a sociedade era muito conservadora, muito tradicional. Então, ele era, claro, uma festa pagã, que tem origem muito antiga, mas ele retornou na nossa sociedade modernamente. E quando ele retornou, assim como as Olimpíadas também, quando ele retorna, ele retorna com a seguinte proposta, fazer avançar para uma escuidade sexual, a libertinagem. Mas como a sociedade não aceitava aquilo, então se usava esse momento, essa data festiva, o carnaval, para justificar certas coisas. Era um tempo que vinha antes da quaresma, então seria uma espécie de licença, vamos dizer assim, para cometer algumas atrocidades, vamos dizer, de cunho moral. Mas a coisa era muito leve, se for comparado a de hoje. Mas foi avançando, foi avançando, o carnaval foi uma brecha, que foi batendo ali, como uma fenda, uma represa, a água vai infiltrando, vai infiltrando, vai abrindo mais brecha. E hoje, eles não precisam mais do carnaval, porque o objetivo deles era perverter a sociedade, do ponto de vista sexual e moral. Hoje, eles não precisam mais do carnaval. Tem baile funk, tem o TikTok, tem o Instagram, tem as festas, qualquer festa hoje em dia, é mais ou menos parecida com o carnaval. No Brasil, é carnaval o ano todo. Então, para eles cancelarem uma festa dessa, que no passado era muito importante para eles, hoje ela tem mais um valor simbólico. Mas para eles cancelarem uma festa dessa, não faz a menor diferença. O tanto que eles façam avançar uma outra agenda, que no momento é muito mais importante, que é essa agenda da dominação global, do cerceamento das liberdades individuais. Veja que as liberdades individuais também eram uma pauta dos revolucionários. Quando eles buscavam lá atrás, se evadir do poder central eclesiástico, poder moral, controlador e moderador, eles queriam romper com isso. Então, eles usaram a desculpa dos direitos humanos, direitos do homem, liberdade, igualdade, fraternidade. Hoje, eu até falei isso naquele meu vídeo, que eu falei do Nacionali, não vou falar o resto, porque aquele vídeo foi até bloqueado. se o Nacionali seria a solução para o Globali. Entenderam? Então, eu até falei isso. A maçonaria usou as liberdades individuais para implementar a sua agenda para se furtar da igreja, para se livrar de um poder eclesiástico. Hoje, o Nacionali não é mais viável para eles, eles querem uma dominação global. Então, eles querem tirar essa ideia que foi colocada na população de liberdade individual. Eles querem que a gente não, que a gente se desacostume com essa sensação de liberdade, cada um faz o que quer, cada um tem sua opinião. Não, eles não querem mais isso. Não é mais interessante esse discurso para eles. Foi útil durante um tempo, mas agora não mais. Então, agora o que vale é o coletivismo. Para o bem de todos, você será forçado a ser picado. quantas vezes eles acharem necessário, você será forçado a ficar em casa, fechar o seu comércio, a não ir à missa. Está entendendo? Tudo em nome de uma pseudo-proteção coletiva. Então, essa agenda, hoje, ela está mais importante na agenda global deles, que a agenda global deles é para trazer um governo mundial. E a gente sabe aonde isso vai dar. Então, para avançar essa pauta, é muito mais importante do que a promiscuidade sexual, que já está aí, já está aí instaurada. Não vai mais voltar atrás. Hoje, a pessoa mais conservadora é uma pessoa bastante liberal. O mais conservador de nós é bastante liberal. Então, eles realmente não precisam mais do carnaval. Eles têm as outras festas do ano. Eles têm as mídias sociais. Eles têm o pensamento da sociedade moderna já vigente. Então, o carnaval não faz a mínima diferença. E a direita caiu na Arapuca. Fizeram campanha contra o carnaval. Eu não sou a favor também, mas a justificativa que foi o problema. Se o carnaval deve acabar, ele deve acabar pelos motivos morais dessa festa. Uma festa que fere princípios morais. É, mas eles têm medo de falar isso porque eles se dizem conservadores, mas eles têm medo de falar em Deus. Eles têm medo de falar da sua fé, se é que tem, né? Eles têm medo de vir e dizer essa festa não agrada a Deus, essa festa não faz bem para a sociedade pelos motivos imorais, imundos que ela tem. Eles têm medo de falar isso para não soar muito radical. Então, que direita é essa, meu amigo? É uma direita, é a direita mais progressista que eu já vi. O cara que diz acreditar em Deus, mas não coloca Deus em nenhum dos seus discursos porque, afinal de contas, senão ele vai ser taxado de um religioso fanático. Que conservador é esse, mano? Beleza, pessoal? E era isso que eu tinha para dizer. A direita faz aquilo que a esquerda propõe. Esse é só um exemplo. Tem inúmeros outros. Valeu!